Olá a todos, eu sou Edilene Corrêa, responsável pela sessão de miocardiopatias e coordenadora do Centro de Aminoidose Cardíaca do Instituto Dante Pazanese. Quero agradecer a Casa Hamper o convite para a minha apresentação deste tema, que será aminoidose, entendendo melhor esta doença. Então eu quero iniciar a minha apresentação fazendo uma brincadeira com os senhores, pedindo que os senhores descubram qual desses dois personagens, seu José Manuel, que é o primeiro deles, que tem 74 anos de idade, tem hipertensão arterial e tem a síndrome do túnel do carpo bilateral, que muitos dos senhores conhecem, mas só lembrando, é uma síndrome que é uma compressão do nervo mediano, que é o nervo que dá tanto a sensibilidade como força motora nesses dedos, nessa região que está aqui em azul. Portanto, polegar esses dois dedos e metade, apenas metade do dedo anelar. Então, quando há compressão desse nervo, ele passa a funcionar mal e o que o paciente experimenta são sintomas de dormência, de dor e também formigamento nessa região aqui em azul. O senhor José Manuel tinha esses sintomas dos dois lados, na mão direita e na mão esquerda, e tinha hipertensão arterial, tinha pressão arterial elevada. E a dona Marina de Fátima, de 40 anos, que por sua vez tinha síndrome de túnel do carpo apenas à direita, apenas na mão direita. E aí eu pergunto aos senhores, qual dos dois tem amiloidose, a dona Marina ou o seu José Manuel? Tenho quase certeza que os senhores devem ter acertado ao dizer que o senhor José Manuel que deve ter amiloidose. E por quê? Porque a amiloidose é uma doença dos pacientes de mais idade, apesar de ser possível o acometimento das pessoas mais jovens, mas ela é uma doença muito mais prevalente nos homens, quando não é a forma hereditária, na forma selvagem ela é mais comum no sexo masculino, e também acima de 60 anos de idade, e portanto ele, o seu José Manuel, seria o mais provável entre ele e a dona Marina a ter amiloidose. E que doença é essa? O que é a amiloidose? Não é uma situação, não é tão fácil explicar, mas definimos a amiloidose como doença, uma doença heterogênea, um grupo de doenças em que há um depósito progressivo de proteínas nos diversos órgãos e tecidos. E como isso ocorre? Então as proteínas, elas estão, temos milhões de proteínas no nosso corpo que fazem parte da estrutura das nossas células, e algumas proteínas estão circulando na nossa corrente sanguínea, transportando hormônios, fazendo diversas funções. E com a idade, há uma alteração da estrutura dessas proteínas, elas se tornam mais instáveis, e elas podem, em vez de continuar circulando no seu formato original, elas podem se dobrar sobre si próprias. Assim como acontece com uma folha, quando ela é carreada pelo vento, a proteína circulando, ela pode se dobrar mal, e ela pode então perder a sua capacidade, a sua estrutura, configuração espacial, impede que ela continue circulando. Então o que vai acontecer com elas? Elas vão cair, se depositar em diversos órgãos do nosso organismo. No coração, no sistema nervoso periférico, nos rins, nos olhos. Então a gente pode dizer que a amiloidose é uma doença das proteínas, e mais de 30 proteínas podem sofrer esse processo. E quando ela se deposita, não é dentro da célula, e sim no espaço entre as células, que a gente chama de intestício, o depósito é intestincial. E o depósito sendo progressivo, continuado ao longo do tempo, vai levando a um aumento de espessura de paredes do coração, do nervo, dos locais onde esse depósito acontece. E isso termina ocasionando o quê? Uma alteração da função do ovo. O ovo acometido por esse depósito, ele passa a funcionar mal, né? E a levar a sintomas para o paciente que tem esta doença. Hoje eu fiquei pensando como é que a gente podia fazer uma comparação com outra ocorrência aqui na natureza, e lembramos o que acontece com os barcos ou outros materiais que permanecem no mar por muito tempo. O que acontece com eles é um depósito progressivo, seja de plantas ou animais marinhos, que vão depositar, se grudar na parede dessas estruturas, desses materiais, dos barcos. E este depósito vai acontecendo, assim como na amiloidose, progressivamente ao longo do tempo, é um processo continuado, e vejam que termina também alterando a função destes materiais. Vejam aqui um barco todo incrustado por esse depósito na sua superfície e um barco sem este depósito. Quando isto acontece, este barco aqui todo impregnado, todo com materiais grudados a ele, vai funcionar mal, vai navegar muito mais lentamente e vai precisar de muito mais combustível para o seu trabalho. Ou seja, vai funcionar mal, assim como os órgãos acometidos pela amiloidose. Felizmente, para os barcos, é possível se fazer a retirada desse material e voltar a uma situação melhor. Um outro detalhe interessante sobre a amiloidose é que diferentes tipos de proteínas levam a diferentes tipos de amiloidose, com evoluções diferentes, com quadro clínico um pouquinho diferente. Lembrando que a gente tem milhões de proteínas, mas apenas 30 proteínas têm essa possibilidade de sofrerem essa alteração da sua estrutura e se depositarem. Mas duas proteínas especialmente são as mais frequentes. Mais de 90% das amiloidoses são causadas por essas duas proteínas. A primeira, as cadeias leves de imunoglobulina. E a segunda, a transdiretina. As cadeias leves de imunoglobulina são proteínas produzidas pela medula óssea. E fazem parte da estrutura dos nossos anticorpos que nos defendem das infecções. Então a gente tem cadeias leves e pesadas e das cadeias leves a gente tem duas que são a capa e a lâmida que quando há uma proliferação de células, uma neoplasia, um câncer hematológico, há uma produção exagerada, seja da capa, seja da lâmida, dessas cadeias leves. E elas vão cair na corrente circulatória, vão dobrar mal e vão se depositar. A transdiretina, por sua vez, ela é produzida pelo fígado. Então ela tem, não é que ela seja produzida a mais, mas ela tem uma estrutura com quatro monômeros, como se fosse um trevo de quatro folhas. E com a idade, com o envelhecimento, essa estrutura dessas quatro folhas, dessas quatro monômeros, pode então se dobrar mal, se depositar ao longo do tempo, tanto quando há uma mutação, uma variante patogênica, uma doença genética, ou mesmo pelo envelhecimento, sem a variante genética. Então temos dois tipos principais de amiloidose. A amiloidose, por essa cadeia leve, por essa produção excessiva dessas cadeias leves pela medula óssea, que quem acompanha os pacientes com esse tipo de amiloidose é o hematologista e o tratamento é direcionado para impedir a produção dessa medula óssea, suprimir essas células que a produzem, então é acompanhado pelo hematologista. E esse segundo tipo de amiloidose, a amiloidose por trans de retina, a TTR, que quem acompanha os pacientes ou é o cardiologista, quando a manifestação principal é o e-cardia, que é o coração, ou pelo neurologista, quando a manifestação é principalmente a acometimento neurológico periférico, que são as duas manifestações mais comuns desse tipo de amiloidose. Mas não só elas, então lembrando que como há um depósito em todo o organismo, vários sistemas e órgãos são acometidos por essa doença. Aqui a gente vai mostrar a língua, que normalmente ela se aumenta quando há um depósito, as alterações oculares, como opacidade vítrea, o aumento de pressão intraocular, como glaucoma, as alterações também da pupila, mas principalmente as manifestações cardiovasculares, que se expressam ou por arritmias, como palpitações, sensação do coração, está batendo mais forte, hoje de uma forma irregular, com sintomas relacionados à disfunção do coração, à insuficiência cardíaca, que são a falta de ar, os esforços, o paciente às vezes não anda quase nada e já fica cansado, como se tivesse feito uma grande corrida, inchaço nos tornozelos, tosse e também queda da pressão arterial no paciente hipertenso, que tomava remédio para controlar sua pressão, de repente a sua pressão está baixa, ele nem precisa mais tomar remédio e sua pressão passa a cair. Os rins também são acometidos e a expressão clínica é basicamente a eliminação de proteínas na urina, quando a urina fica mais espumosa, e a insuficiência renal, que é detectada no início pela elevação no sangue de proteínas como a ureia e creatina, que são eliminadas pelos rins, essas substâncias, não proteínas, essas substâncias que são eliminadas pelos rins e que deixam de ser quando os rins não estão funcionando bem ou são excretados menos do que deveriam. Então há uma elevação da ureia e creatinina no sangue. Um outro órgão acometido é o sistema nervoso periférico, que a gente disse que são as duas manifestações principais da amiloidose, a cardiovascular, a amiloidose cardíaca e a neuropatia periférica, é o sistema nervoso periférico quando há um depósito no sistema nervoso, nos nervos periféricos. Então os sintomas apresentados pelos pacientes são dor, formigamento e essa dormência que acontece tanto em pernas e mãos e sempre da região mais distal para a região mais proximal, ou seja, ele tem esses sintomas mais nos pés, depois progredem para a perna, para cima, o que acontece também nas mãos, começa nos braços, primeiro nas mãos, depois nos braços, e a manifestação que falamos inicialmente, que é apresentada pelo seu José e pela dona Marina, a sínome do túnel do carpo bilateral. Aqui eu queria chamar a atenção para a questão em que a frequência que essa sínome do túnel do carpo acontece é muito alta, independente do paciente ter a amiloidose, ou seja, não é porque um paciente tem a sínome do túnel do carpo, mesmo bilateral, que possa dizer que ele tem a amiloidose, não, é muito comum se ter sínome do túnel do carpo em qualquer pessoa, mesmo sem a amiloidose. Mas tê-la bilateralmente é um fator para a gente considerar a possibilidade de estarmos diante desta doença. Também o sistema nervoso autônomo é acometido, então o paciente pode ter sintomas como disfunção erétil, impotência, que também ocorre nos idosos sem a doença, como também náuseas, vômitos sem explicação, principalmente quando ocorrem continuadamente, sem outra causa, alterações do trânsito intestinal, como diarreia, alternando com constipação, esse é um sintoma relativamente frequente, e também tonturas e mal-estar, quando o paciente passa da posição sentada ou deitada para a posição de pé. Então o paciente se sente mal por queda da pressão arterial. Uma outra manifestação do sistema nervoso autônomo é a perda de peso não intencional, ou seja, o paciente não está fazendo dieta e ele começa a perder peso progressivamente, quando antes a tendência era ganho de peso, agora ele passa a ter perda de peso que ele não compreende. Então todas essas manifestações devem levar à suspeita desse diagnóstico, mas elas podem estar presentes em uma pessoa e estão presentes com frequência, mesmo sem o paciente ter amiloidose. Então o que a gente faz é uma brincadeira parecendo realmente um quebra-cabeça, a gente vai juntando as pecinhas, né? Esse sintoma, ele é um homem, ele é idoso, ele fez um exame de imagem, mostrou um aumento de espessura do coração e ele tem algum desses sintomas, a gente deve considerar essa possibilidade de diagnóstico. Porque vejam que é uma doença que acontece muito devagar, muito lentamente em vários órgãos e tecidos e dá sintomas muito inespecíficos, então o diagnóstico não é fácil. Então exige que nós tenhamos uma suspeita constante, pensarmos sempre na doença e ir juntando e valorizando coisas que, sintomas que poderiam não ser valorizados, como por exemplo formigamento em perna, são sintomas muito comuns e até o próprio paciente às vezes nem conta para o médico porque ele acha que aquilo é normal, é banal, não é nada relevante, mas que a gente precisa perguntar e ser valorizado pelo paciente para a gente poder fazer o diagnóstico o mais cedo possível. Então a gente sempre diz que a gente precisa pensar sempre na doença, pensar em dicas, que a gente chama de red flags e aqui eu coloquei mais uma vez essas principais. Falta de ar, principalmente se o homem é idoso, a intolerância a medicamentos para a pressão alta que anteriormente eram tolerados, agora eles passam a fazer mal, entre aspas, bloqueios no coração, a necessidade súbita de um marcapasso, que é inexplicável, ter a síndrome do túnel do carpo bilateral, lembrar que nem sempre isso quer dizer amiloidose, mas é uma pecinha do quebra-cabeças, uma outra situação é haver a ruptura do tendão do bíceps, o sinal do Popeye, porque fica com aparência bem semelhante ao desenho então do Popeye, o aumento da língua, a neuropatia periférica expressa por dor, formigamento e dormência nas extremidades com progressão para as regiões mais proximais e alterações visuais com a dificuldade de visão ao passar de um ambiente muito iluminado para um ambiente mais escuro ou vice-versa, são sintomas todos eles que quando a gente combina com métodos de diagnóstico, exames, que mostrem alterações do coração, alterações de manevoso periférico, lembrar aqui que o eletrocardiograma pode dar dicas de diagnóstica, o ecocardiograma é um exame bem chave para se fazer o diagnóstico, como também a ressonância de coração. tudo isso nos faz levantar suspeita, mas não a certeza do diagnóstico. O que é que nos faz ter a certeza? Primeiro, um exame muito simples, que é o exame que a gente faz quanto mais rápido melhor, são os exames de sangue. E são exames que normalmente a gente não faz nos nossos check-ups, no nosso dia-a-dia, são exames realmente direcionados para a amiloidose, tem até um custo um pouco mais alto quando a gente fala da relação capa-lâmida. Então, são três exames que juntos, eles três, têm uma sensibilidade e especificidade muito boa, ou seja, se eu tiver uma imuneletroforese, ou também chamado de imunofixação do soro, e na urina de 24 horas, associado esse exame no soro, que é a relação capa-lâmida, esses três juntos, se eles forem normais, a gente praticamente dizem, olha, não tem amiloidose do tipo de cadeias leves, eu já posso estar livre desse diagnóstico. Por outro lado, se eu tenho esses exames alterados, nem sempre eu tenho amiloidose de cadeias leves, mas já levanta a possibilidade de que seja esse o nosso diagnóstico, e a gente precisa fazer uma investigação mais aprofundada quando esses exames estão alterados. quando estão muito, muito alterados, quando a relação capa-lâmida é muito alta, favorece, aumenta ainda mais a chance de eu estar diante de uma amiloidose de cadeias leves. Mas, se esses meus exames forem normais, como comentamos aqui, a minha hipótese passa a ser amiloidose por transtiretina. Então, meu próximo exame será uma sintilografia com pirofosfato, que é esse exame que os senhores veem aqui, que vejam que quando há essa imagem, essa captação tão intensa no coração, quando comparado com o lado contrário, e se eu afastei, aqueles meus exames de laboratório foram negativos, e eu tenho esse exame fortemente positivo, como é esse caso, eu então digo que a pessoa tem amiloidose cardíaca por transtiretina. Então, preciso de duas coisas, ter os exames laboratoriais negativos e ter esse exame com pirofosfato positivo. Esse exame revolucionou o nosso diagnóstico, porque antes precisávamos da biópsia de um órgão, ou um tecido, ou gordura abdominal, ou a língua, ou mesmo a biópsia do coração, para a gente poder confirmar nosso diagnóstico de amiloidose. Mas agora, com a sintrografia com pirofosfato, a gente dispensa a biópsia. Eu posso fazer o diagnóstico apenas com esse exame positivo, se os meus exames de laboratório foram negativos. E agora, só falta a gente saber se estamos diante de um paciente com amiloidose hereditária, ou seja, existe uma mutação, ou ela que a gente chama de amiloidose selvagem, sem estudo genético positivo. Neste caso, tem uma implicação para a família, basicamente, porque precisamos, se for positivo, como é esse caso, estamos diante de uma amiloidose cardíaca hereditária, precisamos investigar na família se mais alguém tem esse diagnóstico, e a gente precisa, então, cuidar, fazer o diagnóstico precoce deste familiar. Fazendo, então, o diagnóstico, agora temos que tratar o nosso paciente e a gente tem duas vertentes de tratamento. Tratar a doença que já existe no órgão, provocada pelo depósito, então a gente vai tratar o coração no que for necessário, vai tratar o nervo periférico, aliviar a dor do paciente, e a segunda vertente, que realmente é o grande avanço que temos hoje, é novos medicamentos que impedem que a doença continue, ou seja, param a progressão da doença e o paciente não vai ter a forma grave se a gente consegue tratá-los ainda na doença inicial. Este é o grande acontecimento que passamos a ter recentemente, esse tratamento específico da doença, lembrando mais uma vez que quanto mais cedo o tratamento melhor, vejam que o nosso paciente seu José Manuel não tinha nenhuma queixa de insuficiência cardíaca, ele não tinha falta de ar, ele não tinha nenhum acometimento mais sério neurológico, e foi ele tratando então a sua doença nessa fase, é possível a gente impedir sintomas mais graves, é possível a gente fornecer para o seu José Manuel uma qualidade de vida melhor ao longo do tempo e também uma sobrevida maior com qualidade sem sintomas graves, que é esse o nosso objetivo quando tratamos os nossos pacientes. pacientes, então eu espero que minha missão tenha sido cumprida, falando um pouquinho sobre a amidoidose, explicando melhor a doença, peço a todos que divulguem mais o conhecimento, acho que precisamos que todos conheçam a doença para a gente poder fazer diagnóstico mais cedo e também tratar os nossos pacientes de uma forma mais precoce possível, oferecendo a eles uma melhor qualidade de vida. agradeço à Casa Hamper mais uma vez o convite para essa minha apresentação e agradeço aos senhores a atenção dispensada.